Aproveitar bem os cantinhos é uma arte, viu? E é por isso que a gente está te trazendo a Casa da Prateleira, porque aqui você tem tudo o que se precisa para aproveitar bem os cantinhos, né? São peças diferentes, em tamanhos diferentes, com sapateira, porta CD, camas, cantinhos, mini estantes, estante grande, você realmente pode comprar bastante coisa aqui. A começar pelo Hacksystem, que são essas peças trabalhadas em vidro. Vidro. Tem preta e marrom e transparente. Olha, esse do cantinho, 20 por 20, está saindo 20 reais. Super preço, né? Não dá para perder não, para botar shampoo, para deixar tudo organizado. Dá outra cara o seu banheiro. Aqui, olha, cama também, você já conferiu, pode aproveitar. Eles têm prateleiras de vários tamanhos, vários formatos diferentes. A pronta entrega em mogno ou cerejeira. Se você quiser encomendar, eles podem fazer em qualquer tamanho, em vários tipos de madeira, tá? Aí já encomenda. E fintate e marfim. Olha que legal, hein? Você pode instalar você mesmo na sua casa, como você pode contratar alguém, que eles indicam, cobram a parte, é claro, para instalar na sua casa. Mas olha que legal, essa aí é uma ideia joia, é uma ideia de um bar que sai super barato, não é quanto? 296. 296, completo com todas as peças que você está vendo, tá? Para cá, olha, um rackzinho muito simpático. Ele é pequenininho, mas cabe bastante coisa. TV, vídeo, som, tem porta CD, está saindo quanto? 210 reais. 210 reais. Eles também trabalham com peças retratas. Você que, de repente, quer embutir um computador, você tem essa prateleira já com a parte para colocar o teclado para dentro. Tem as gavetas. Quer dizer, deixa a casa organizada com a casa da prateleira gastando pouco. Funciona todos os dias. Avenida Rebouças, 2.223. Avenida Ibirapuera, 3.389. 3.389, inclusive aberta no domingo, de segunda a sábado, Avenida Paz de Barros, 2.824. O telefone 852-2626. Daqui a pouquinho eu volto com mais Casa da Prateleira. Então fica aí.